Ah, pronto. Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eugênio, certo? Aqui do Campus Garanhuns, né, do curso de informática, e estamos aqui iniciando mais um momento, né, da nossa semana de informática, um momento maravilhoso, chegar já dizendo assim, né, que será, né, uma palestra com a aluna Eduarda Salles, certo? E aí, meu lindo? Quem é? O nome disso se chama Home Office. Peraí, espera um minutinho. Opa, meu lindo. Vá ali, vá. Então, tá bom, vamos continuar, né? Aí! Toma, né? Tá aparecendo aquele jornalista, né? Então tá, participação especial, é claro, né, todos em algum evento, alguma hora ele aparece, né? É bom ficar gravado. Pois é, ficou gravado. Então, retomando, retomando. Onde eu parei. Então, gente, hoje, agora nesse momento, às seis horas, nós temos uma palestra com a aluna Eduarda Salles, certo? Ela que é aluna do curso de Engenharia Elétrica, lá do campus Garanhuns, tá certo? Vai falar sobre capacidades emocionais. Desde já, eu agradeço, Eduarda, pela sua participação, né? A sua fala, né? Eu queria destacar que esse evento está sendo gravado, e posteriormente vai ser disponibilizado para as demais pessoas, e que nós estamos tendo a tradução simultânea, né? Pelas servidoras Tassiana e Janaína, certo? Então, todos aqueles que quiserem destacar a câmera, certo? Pode fixar a Tassiana e Janaína, né? Elas são intérpretes para acompanharem a palestra, tá certo? Eduarda, vou passar uma palavra para você. Fiquem muito à vontade, tá certo? Muito obrigado. Qualquer coisa, eu estou acompanhando você aqui, tá certo? Grande abraço, sucesso. Ah, desculpe, mais uma coisa. Pessoal, aqueles que venham a ter alguma dúvida, podem deixar escrito no chat. A gente vai deixar para o final, tá bom? Para fazer a leitura das perguntas, sugestões, comentários, tá bom? Mas para não esquecer, você pode deixar no chat, tá bom? Eu agradeço. Vai lá, Eduarda, sua vez. Primeiramente, boa noite, né? Estou muito... Já vou apresentar a minha tela, vocês vão ficar me vendo em alguma telinha aí, caso queiram. É só fixar a minha telinha do celular aqui. E eu já vou apontar a telinha da minha apresentação para vocês. Caso... Só me dá um feedback se estão me ouvindo bem, tudo mais. Só para eu não ficar falando. Estamos. Estamos, ótimo. Maravilhoso. Pronto. Vamos lá. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. Primeiramente, boa noite. Meu nome... De como já fui apresentada, né? Pelo meu digníssimo orientador, Eugênio. Meu nome é Maria Eduarda de Oliveira Salles. Sou estudante do sétimo período de engenharia elétrica. E embarquei nessa área de estudo sobre inteligência emocional, sobre capacidades emocionais, enfim. E estou me apaixonando cada vez mais por esse tema. Estou procurando uma forma muito científica de juntar as minhas duas áreas tão amadas, né? Que é a engenharia elétrica e o entendimento um pouco melhor sobre inteligência emocional. Então, desde já, vocês vão participar de uma palestra feita por um estudante de engenharia, que faz pesquisa na área de inteligência emocional. E o tema da palestra, como vocês já estão vendo aí na apresentação, é entendendo nossas capacidades emocionais. E vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, desde já. Estou muito grata pelo convite e participar da Semana Integrada de Informática. Foi uma surpresa quando, em reunião, o orientador me convidou. Eu disse, nossa, a gente está aí há três meses de pesquisa. Mas, de fato, o oceano é muito grande, mas já conseguimos dar grandes mergulhos, né? E aí, vamos ver o que é que temos para hoje e o que é que vocês vão poder aprender um pouco mais sobre a inteligência emocional. Vamos lá. O que é que vocês vão aprender um pouco aqui, certo? Primeiramente, o que é a IE? Depois, o que são emoções? Posteriormente, os tipos de emoções, os pilares da IE, os benefícios de desenvolver a IE. Certo? E aí fica, né? O que é IE? IE nada mais é do que inteligência emocional. Certo? Deixa eu tirar aqui, porque meu celular está acabando no meu campo de visão. Deixa eu dar aqui um livro para apoiá-lo. Pronto. Vamos lá. Se a gente for definir inteligência emocional ao pé da letra mesmo, por questões etimológicas, se a gente for olhar a etimologia das palavras inteligência e da palavra emocional, a gente vai ver que do latim, inteligência significa inteligir, entender, compreender, certo? E é um composto de duas palavras, que é dentro e recolher, escolher, ler. Já emocional, ela vem do latim também, né? A etimologia da palavra vem do latim. E emocional significa movimento, comoção, ato de mover. É um derivado tardio, de uma forma composta, que tem dois significados, que é fora para fora e movimento, ação, comoção, gesto. Basicamente, nos anos 90, a gente teve uma, como dizer assim, uma explosão, né? Mas eu acredito que a gente ainda vai ter essa explosão da necessidade de entender a inteligência emocional, principalmente no nosso período pós-pandemia. Mas, nos anos 90, se tornou mais confundida esse conceito de inteligência emocional. Não que, anteriormente, outras pessoas, outros estudiosos, não estivessem pesquisando sobre isso, não estivessem entendendo isso, certo? Mas, basicamente, ali, por volta de 1990 e alguns números, estudiosos, principalmente psicólogos, começaram a difundir ainda mais conceitos sobre inteligência emocional, certo? E no meio de toda essa busca por conhecimento e divulgações científicas, dois, três nomes se destacaram bastante, certo? O primeiro foi Solovey e Mayer e depois foi Gullerman. E esses psicólogos estudiosos da área da inteligência emocional definiram a inteligência emocional basicamente como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Isso é o conceito de Solovey e Mayer, certo? Já Gullerman, ele define inteligência emocional como a capacidade de identificar nos outros, identificar nos próprios sentimentos e nos dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Esse é o conceito de Daniel Gullerman. Solovey e Mayer, eles fizeram publicações em artigos antes de Gullerman, mas Gullerman acaba aparecendo fortemente nesses conceitos que a gente acaba estudando. Por quê? Porque ele conseguiu trazer o que estava nos papers científicos, ele conseguiu trazer mais para uma realidade da população, ou seja, ele transformou num livro que as pessoas conseguiam ler com mais facilidade do que propriamente os artigos científicos. E acaba que se você for questionar sobre Solovey e Mayer e Gullerman, é mais fácil que as pessoas em si conheçam muito mais Gullerman do que Solovey, certo? Mas isso vai de para que fonte você está olhando, certo? Todos eles são estudiosos da área e têm aprimorado o seu conhecimento a respeito, certo? Mas o que eu acho interessante da definição deles, e existe até uma rixa científica aí entre ambos, que eu não vou me adentrar aqui nessa palestra, mas o que eu acho interessante é que eles definem e eu encontro palavras que acabam mostrando o mesmo significado para o mesmo conceito, o que é bastante lógico. Porque se a gente está falando da mesma coisa, como é que uma mesma coisa poderia ter significados tão distintos? Principalmente se tratando de ciência. Então, o que é que acontece? Enquanto Solovey e Mayer falam palavras-chave como compreender, raciocinar, saber regular em si próprio e nos outros as emoções, Gullerman fala sobre gerir bem em nós e nos outros. E o que é gerir, se não a capacidade de você compreender algo, raciocinar a partir daquilo que você está compreendendo e saber agir, regular, tomar uma atitude a partir daquela informação, né? Então, eu acredito que mesmo com palavras distintas, eles acabam levando para o mesmo significado, certo? E como eu já falei anteriormente, quem são esses? Eles são psicólogos estudiosos que começaram mais, e de forma mais massiva, o conceito de inteligência emocional. Então, em 2020, este surge, essa pesquisadora aqui, Salles, né? E Salles, que sou eu, Rezarda Salles, e define e cria a sua própria definição de inteligência emocional baseada em conceitos de Solovey e Mayer, de Gullerman, de etimologia de cada palavra, e de forma bem simplista, você não precisa colocar isso em nenhum artigo que você vai escrever, mas caso queira referenciar, entenda inteligência emocional como a capacidade de entender ou compreender dentro de você aquilo que é preciso movimentar ou colocar para fora. E entenda movimentar como, às vezes, existem emoções, existem, na verdade, sentimentos, e vocês vão entender mais na frente a diferença entre isso, né? Quando eu falar de emoções, entenda como movimentar esse sentimento como uma forma de, se não está lhe fazendo o bem, e aí coloquem aspas nesse bem, certo? Você precisa movimentar isso de forma que lhe traga melhores benefícios, certo? E não deixar aquilo parado, mortificado ali dentro de você, até que comece a lhe prejudicar. Enfim, vamos passando, né? E por fim, e por fim não, né? Por começo, né? Eduardo, tu falasse tanto de emoções, e o que são emoções, né? Emoções, se a gente for pesquisar, emoção é uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo, que produz tanto experiências subjetivas, quanto alterações neurobiológicas significativas. E está associada ao temperamento, personalidade e motivação, tanto reais quanto subjetivas. Ou seja, cada pessoa sentirá uma mesma situação ou estímulo de forma diferente. E terão emoções diferentes, certo? E aí entra, finalmente, aquele conceito, né? Que é um conceito levado ao longo da história, né? Que nossos pais, nossas mães, principalmente nossas mães, sempre nos disseram. Você não é todo mundo. E por que você não é todo mundo? Porque você não sente igual a todo mundo. Você não tem experiências iguais às outras pessoas, certo? Então, consequentemente, você vai reagir a uma determinada situação, ou seja, você vai sentir uma emoção de forma diferente de outra pessoa, certo? Porque a carga emocional, ela tem a ver com o seu temperamento, a sua personalidade, a sua motivação. Às vezes a gente pode, eu posso ver uma situação e uma outra pessoa que está do meu lado vê a mesma situação e a gente ter reações totalmente diferentes. Isso partindo do pressuposto de que tivemos criações diferentes. Fomos estimulados de formas diferentes a lidar com determinadas coisas. Então, entenda que emoção é um estímulo rápido que damos a partir de uma determinada situação, certo? É uma reação neuropsicofisiológica e comportamental que ocorre mediante um estímulo. Ou seja, você vai ver uma determinada situação, você vai sentir algo e você vai reagir, certo? E isso é emoção. A emoção não é algo duradouro, a emoção é algo momentâneo. Você sente e ela passa. Então, se a emoção sente e passa, Eduarda, o que é que perdura? O que perdura é o sentimento. Você pode perdurar o sentimento de nojo, você pode perdurar o sentimento de amor, porque sentimentos são construções de emoções, certo? Existem pessoas que têm, por exemplo, um exemplo bem rápido aqui, fácil de ser entendido. Uma pessoa que reage de diferentes formas a um assalto. Existem pessoas que paralisam, existem pessoas que reagem mesmo fisicamente, existem pessoas que acabam tomando para si cargas emocionais e isso pode levar a problemas futuros, como depressão, síndromes e tudo mais. E isso nada mais é, nada mais partiu de uma emoção que ela sentiu a partir de um assalto, certo? Então, as pessoas, elas reagem, as emoções, elas são momentâneas, mas os sentimentos, eles perduram, certo? E aí é uma construção de como você vai escolher alimentar isso e por isso a importância. Vamos lá. Agora vamos entender um pouco os tipos de emoções por Rousseau, certo? Desculpa a imagem, então, de pouca qualidade, mas vocês estão vendo aí basicamente o plano cartesiano, certo? Então, tem a valência negativa e tem a valência positiva, tem a de atividade alta e tem a de baixa atividade, certo? Então, a valência no quadrante em que estão as emoções de atividade alta e de valência positiva, eles colocam o que consideramos, o que consideramos as, as, as boas emoções, né? Como excitação, surpresa, encantamento, alegria, felicidade. Já na valência positiva e atividade baixa, a gente tem satisfação, contentamento, serenidade, calma, relaxamento e sonolência, né? Na atividade alta e de valência negativa, nós temos o pânico, o medo, a tensão, a fúria, a aflição, a irritação, a frustração, certo? E na valência negativa e de atividade baixa, a gente tem a depressão, a tristeza, a melancolia, o tédio, o abatimento e o cansaço, certo? Entenda que nenhuma emoção, ela é considerada ruim, certo? As emoções, elas foram feitas para que a gente, de fato, sentisse, certo? Aí é o que eu digo, o que você vai construir a partir da emoção que você sentiu, no caso, o sentimento, aí isso sim pode ser prejudicial a você, pode causar patologias, ou seja, doenças que podem prejudicar você ao longo do tempo, certo? Ou então de forma imediata, porque às vezes a gente tem uma emoção agora, mas a gente só vai sentir, o nosso corpo só vai responder àquela emoção com o passar do tempo. Então, às vezes a gente tem um estresse muito grande agora, mas a gente só sente a dor de cabeça, tipo, duas, três horas depois. E aí a gente se pergunta, meu Deus, não sei por que estou sentindo isso, mas seu corpo sabe por que você está sentindo isso. Foi a carga de estresse dos hormônios que foi liberado naquele momento, certo? Então, entenda que emoções, elas não são ruins, né? Mas o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer a partir delas, aí isso pode ser bastante prejudicial, certo? E aí, eu deixei bem claro, isso é uma observação, beleza, as garrafas aqui para vocês verem, vai salientar que nem todas as possíveis emoções sentidas estão aqui listadas, certo? Existem um mal, um sucesso de emoções, porque eu costumo dizer que a emoção é tipo a tinta guache, que vem para a criança, né? Vem lá, seis coresinhas, e ela pode criar um universo de cores. Então, a partir de medo e raiva, já pode ser, já pode surgir uma outra emoção. A partir de alegria e nojo, já pode surgir uma outra coisa totalmente diferente. E aí é um aparelho, né? A gente pode modificar a dina esposa. Mas, eu não sei se vocês já assistiram, um filme chamado Divertidamente, e aí eu aconselho, quem não assistiu, assista, certo? E lá, no grupo da escola, a gente tem as emoções básicas, né? E como vocês, pela imagem, vocês já podem ver, ele é bem lindo, né? Quem é a raiva, quem é a alegria, quem é o nojo, quem é a tristeza, quem é o medo. E uma outra religião que também trabalha com isso, né? Eu acabei descobrindo, em meio ao universo de pesquisas, existe uma coisa chamada Atlas das Emoções, e ele é apoiado por, foi apoiado por Dalaia Lama, que é o fundador, o criador do budismo, né? É uma grande figura, assim, do budismo. E eles também acabam levando essas emoções básicas, né? E a partir delas, a partir de uma emoção base, você pode ter N gerações, certo? Porque aí, como já foi dito anteriormente, não depende só do estímulo que você está tendo. Depende também da sua carga de informações, da sua forma de lidar com as coisas, tá? E aí, a gente tem um resultado final a partir disso. E também, existiam dois outros rapazes, né? Chamados, e aí, eles fizeram um estudo bem primário. Essa emoção, ela produz uma reação, ou seja, você não consegue esconder o que você está assistindo. Essa emoção, ela é algo visível no seu rosto. Existem pessoas que são ótimos atores e tudo mais. Mas, no mais, no geral, na maioria da população, quando você sentir qualquer uma dessas emoções básicas, e aí, ele acrescenta mais algumas, você vai expressar isso literalmente no seu rosto. Eu sou essa típica pessoa que não sei esconder uma emoção. Eu sinto, eu mostro. E aí, ele fala, tem esse neutro, mas são basicamente sete. Alegria, raiva, desprezo, 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 aversão. Então, toda vez que você tem alguma dessas emoções, sua face vai reagir de uma forma. E aí, a partir disso, que você consegue identificar, o meu início do orientador tem até estudos, que eu não uso, e pode falar um pouco mais, caso vocês queiram, ao final da apresentação, certo? E, por fim, e por fim, né, mais na metade, a gente tem os pilares da IR. E aí, eu já não preciso mais dizer o que é IR, né? E aí, é inteligência emocional. E eu peguei os pilares segundo ou duas, que basicamente são os mesmos pilares para a maioria dos estudiosos, certo? Todos eles acabam definindo dessa mesma forma, só que acabam colocando palavras diferentes para uma mesma coisa, certo? Então, ele estabelece os cinco pilares, que são a autoconfiência, a autorregulação, a automotivação, a empatia e a habilidades sociais, certo? E o que seriam esses pilares, Eduardo? Estava falando desses pilares, mas o que seriam eles, né? Seriam, tipo, quais as áreas que você tem que dar um foco maior para desenvolver a inteligência emocional, né? Porque, até tempos atrás, entendia-se que o QI era algo... Eu fui fazer uma pesquisa ainda essa semana, e eu estava vendo que os cientistas já mudaram um pouco, assim, essa concepção sobre conceito, sobre QI, sobre ser algo estável, né? Eles agora acreditam que, ao longo dos anos, que de um estilo de vida... Porque o QI era associado ao cérebro, né? A forma do seu cérebro. Então, eles acreditam agora que, se você tiver um estilo de vida e hábitos e tudo mais, você pode, sim, modificar o seu QI ao longo do tempo. Mas a inteligência emocional nunca foi colocada uma barreira nela. Ou seja, se você hoje olha para dentro de vocês e diz assim, meu Deus, não sou... Sou uma péssima pessoa emocionalmente. Não sei lidar com minhas emoções. Se você se dispor a fazer isso, a aprender sobre, a trabalhar sobre, é facilmente mudado. Facilmente, entre aspas, certo? Mas você consegue melhorar essa sua habilidade muito de forma bem mais fácil do que você consegue aumentar o seu QI. E o que me fez, de fato, querer entender sobre inteligência emocional e tudo mais foi um encontro que uma vez eu tive em uma entrevista de emprego. E aí eu deixei meu currículo lá, fiz toda a minha apresentação e tudo mais. E aí eu fiquei bem confiante. E eu descobri que o meu vizinho, ele trabalhava nessa empresa que eu queria um emprego. E aí eu encontrei ele no meio da rua, né? E existe um velho ditado brasileiro que diz assim, tenha um QI, tenha um QI, e você consegue entrar onde você quiser, né? E o QI é quem não pode sentir inteligência. E nessa história de tenha um QI, eu fui atrás do meu vizinho, já descobri que ele trabalhava lá, e disse assim, o senhor poderia me dar uma ajuda, né? Para eu entrar na empresa. E ele disse assim, você não precisa de um QI, você precisa de um QE. E aí ele falou o QE, e ele viu a expressão de dúvida na minha cara, assim, foi nítido. Na mesma hora apareceu uma interrogação bem grande no meu rosto, e ele sentiu a necessidade de me dizer o que era que era. E ele disse, o coeficiente emocional. E foi embora. Pronto, simplesmente isso. Me deixou lá no barco, e eu fui embora para a minha casa, ele foi embora quando ele estava indo, e eu fiquei com isso na minha cabeça. O coeficiente emocional. Eu preciso melhorar o meu coeficiente emocional. desde então, há dois anos atrás, eu venho tentando entender sobre isso, né? E agora, no meu estudo, eu resolvi, de fato, colocar isso para fora. Esprimir mesmo a minha real necessidade de entender. Inteligência emocional, como melhorar o coeficiente emocional, e tudo isso, né? E estou aí no meu caminho, na minha jornada, que ainda é bastante longa. Acredito. Mas, enfim. Goulart não foi, foi e definiu, né? Esses pilares. E, definindo esses pilares, esses pilares, eles têm a sua definição, e têm as suas características. Certo? Então, vamos lá. Pilares, daí é, né? Pilares, o primeiro pilar que tinha lá listado, era a autoconsciência. Que nada mais é que a capacidade de conhecer, conhecer as próprias emoções. E quais as características, né? De conhecer as próprias emoções. É você reconhecer um sentimento, quando ele ocorre. E conseguir controlar os sentimentos, a cada momento, ou quando necessário. Porque nem sempre a gente precisa estar controlando, tudo que a gente sente. Mas existem momentos em que é necessário controlar. Se você sente uma emoção de uma raiva muito forte, se você for agir pelo impulso humano, talvez você acabe cometendo uma coisa que você se arrepende bastante no futuro. Então, é necessário. Então, existem emoções que elas são necessárias. É necessário que você contenha ou trabalhe ela assim que você percebe a existência dela. E, posteriormente, temos a autorregulação. E a autorregulação, o que é? A autorregulação é a capacidade de lidar com as próprias emoções. Lidar com os sentimentos, para que sejam apropriados, e conseguir confortar-se, livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade que incapacitam. Porque você se sentir ansioso não é algo prejudicial. Nós temos um momento em que nos sentimos ansiosos. Mas você deixar a ansiedade, incapacitar você de fazer algo, isso, sim, acaba se tornando uma patologia. Então, a importância de você saber lidar com as emoções. Porque não necessariamente o fato de você conhecer a emoção que você está sentindo, você consegue lidar com ela. entenda que há diferenças entre conhecer algo e saber lidar com aquilo. E regularmente temos conflitos entre mãe, pai, irmão. E, às vezes, outra esposa, esposa. E sai aquele negócio de dizer, eu não consigo entender você. Eu não sei lidar com você. Por quê? Porque, às vezes, você não consegue nem entender a pessoa. Quanto mais lidar com ela. E, às vezes, o fato de você entender ela não quer dizer que você sabe lidar com ela. Então, é importante ele entender o que a outra gosta. A outra coisa é a automotivação. Automotivação é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. pôr as emoções a serviço de uma meta. Saber adiar a satisfação e conter a impossibilidade. Às vezes, a gente quer coisas para agora. Queremos, necessitamos de coisas para agora. Mas esquecemos de avaliar se aquela atitude imediata vai estar prejudicando algo que a gente já está trabalhando naquele momento agora. E, quando você sabe se automotivar, você sabe pegar as suas emoções e colocá-las a serviço de você. Eu tenho uma historinha bem interessante sobre a automotivação, minha mesma, que foi quando eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz dois períodos de engenharia na Federal e eu não sabia lidar com as minhas emoções. Minha mãe, que está aqui, assistiu a minha palestra me dando um biscoito de participação. Ela é prova disso, que nessa época eu tive crises de gastos. Eu tive várias reações no meu corpo decorrentes de emoções não trabalhadas em mim ao longo desse tempo. Eu não sabia lidar com as minhas frustrações lá dentro, com as coisas que vinham acontecendo comigo e eu simplesmente não coloquei as minhas emoções ao meu favor. Muito pelo contrário. Eu coloquei as minhas próprias emoções para me destruir. E eu não consegui permanecer muito tempo lá. Eu acabei desistindo dois períodos depois do curso por questões de não saber lidar comigo mesma. Por não saber o que fazer mediante tanta informação, tanto sentimento, tanta carga emocional, tanta pressão. Eu não sabia lidar com isso. Hoje eu entendo o que eu passei. Na época, eu era uma menina de 17 anos. Então, entenda que eu estava extremamente perdida. Nem minha mãe sabia direito como trabalhar isso comigo. E um dos fundamentos da minha pesquisa também é exatamente isso, né? Tentar entender o universo de outras pessoas que passaram e passam pela mesma coisa que eu. Mas isso é para outras palestras, certo? Pode me contratar para palestrar aí, caso vocês queiram. Vamos lá. E agora a palavrinha da moda, né? Que é extremamente necessária. E é empatia, né? Empatia é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros ou reconhecer emoções dos outros. Saber escutar as emoções. Isso gera-se altruísmo, né? E altruísmo são pessoas que vivem ou fazem coisas excepcionalmente pelo bem do outro, né? Sem olhar tanto para si, com foco mais no outro. E eu estava vendo que existe até... Eu não sei se vocês sabem, né? Mas se a gente hoje tem medo de um tigre, é porque os nossos queridos nos apassados, o que eles fizeram por nós, eles lançaram essa informação. Tigres são perigosos. Tigres são perigosos. Então, quando a gente vê animais assim, determinados animais, o nosso corpo já tem uma reação fisiológica rápida, ele aplica a isso. Ele nem pensa, ele já age, certo? Porque os nossos antepassados, o nosso cérebro, né? Ele tem essa capacidade de armazenar informações. Então, tem estudos aí que ainda estão... Tem processo de estudos, né? Mas que a empatia pode ser uma dessas emoções, né? Que pode ser aplicada, que pode ir no nosso código genético, né? Ou seja, seria muito bom, né? A gente já ter empatia no nosso querido e maravilhoso cérebro, né? Porque é uma coisa difícil da gente ver e de fato agir como deve ser agido, né? De olhar para o outro e entender ele, de fato. Seria muito bom, né? Não precisar estar fazendo curso aí online de empatia. E já tem a empatia já de boa, já com a gente. Entendeu? Outra coisa são habilidades sociais, certo? Que, por mais que empatia tenha muito a ver com o outro, é um pouco distinto de habilidades sociais. Porque habilidades sociais é o cujo de capacidades envolvidas na interação social ou de saber lidar com relacionamentos. É a arte de se relacionar ou de lidar com as emoções dos outros. Determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que são muito... Têm uma empatia enorme pelo outro, mas são extremamente tímidas, né? Conseguem conversar o pessoa a pessoa, mas não conseguem abarcar mais pessoas em si. Já habilidades sociais, elas dão esse poder ao indivíduo, né? De entender uma grande massa. Que pode também ser considerado como uma inteligência interpessoal, né? Que é a sua capacidade de lidar com o outro. E, por fim, né? E agora é por fim mesmo. Quais os benefícios, né? De você desenvolver esses pilares na sua vida? Por que ser essa pessoa da inteligência emocional? Por que querer aprender sobre isso? Por que querer desenvolver isso em você? Primeiramente, eu já falei um exemplo bem básico meu, o que foi que me motivou a estudar inteligência emocional, que foi a questão do meu vizinho. E, para salientar, ele trabalha na multinacional, né? Ele foi... Ele falou isso para mim. E eu disse assim, se uma pessoa, né? Se uma pessoa do financeiro, uma multinacional, chega para mim e diz assim, você precisa entender o que é coeficiente de inteligência, eu entendo que o mercado, ele quer dos seus profissionais, pessoas que tenham um coeficiente de inteligência muito bem desenvolvido, certo? Então, esse, para mim, já seria o principal benefício, certo? Mas, vamos ver uma listinha aqui bem rápida e básica, certo? Quais os benefícios de desenvolver os pilares da IE, né? Quais os benefícios de se autoconhecer, de se autorregular, de ser empático, de se automotivar, de ter habilidades sociais, certo? É você ser uma pessoa mais segura acerca dos seus próprios sentimentos, não estar dependendo dos outros para dizer aquilo que você está sentindo, você consegue reconhecer em si mesmo aquilo que está sentindo, certo? Ou seja, é você chegar no seu psicólogo e dizer, eu estou sentindo isso, agora eu preciso saber trabalhar isso, entendeu? Basicamente isso. E não esperar que ele diga o que você está passando, né? Apesar que existem situações que, com certeza, devem e podem ocorrer. Mas, é você ter essa segurança sobre você, certo? É ser o melhor piloto ou comandante da sua vida. É ter uma consciência maior de como você se sente, certo? É ter uma maior clareza em relação a decisões pessoais, como faculdade, casar, emprego, e não estar precisando fazer um teste vocacional para saber aquilo que você quer ser da sua vida. Quando, na verdade, se você olhar para dentro de você e saber quais são as suas melhores habilidades, qual é aquilo que você faz, o que é aquilo que você faz, e mais lhe motiva, você já consegue definir a profissão que você quer exercer, certo? É não viver constantemente lutando contra sentimentos de desespero. É entender que aquilo que você está sentindo, ele é válido para aquele momento, mas que se você souber trabalhar, ele não vai perdurar a vida toda. É normal sentir um medo, sentir uma frustração, sentir um nojo, mas, assim, você não precisa estar lutando contra aquilo que você está sentindo. Você pode simplesmente sentir e entender que uma hora aquilo passa. E, contra sentimentos de desespero, mas sim ser dos que recuperam mais rapidamente dos reversos e perturbações da vida. E sempre tem aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, nossa, eu queria ser aqui com o aninho, porque o aninho passa por um turbilhão de coisas, daqui a pouco está bem, pleno, maravilhoso novamente. Mas é porque essa pessoa, ela tem a capacidade de lidar com aquilo que ela está passando. Existem pessoas que abrem negócios, falem, depois recomeçam de novo. E por que isso? Será que é mais bonitinho? Não, são pessoas que têm essas questões emocionais, a autorregulação ou a automotivação muito mais bem trabalhadas em si. É ser mais produtivo e eficaz em qualquer atividade que exista. É ser sintonizado com sutis sinais do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou o que eles querem. e aí entenda que essa característica, ela já está bem trisca em mim, porque quando eu entendi que o mercado precisa de coeficiente emocional, eu fui atrás de coeficiente emocional. Então, assim, eu fui atrás de mercado, mas existem pessoas que quando você olha para ela e você entende ela, você consegue até vender com mais facilidade algo para ela, porque você está entendendo a real necessidade dela e aí você já direciona ela para uma determinada coisa que ela, de fato, precisa. E isso torna você um melhor vendedor, né? Vamos lá. É ser um melhor profissional no campo assistencial, no ensino, vendas, administração e cargos de liderança. E ensino principalmente, certo? Porque a gente acha que ser professor é só chegar na frente de um quadro branco ou então de uma apresentação de slide e falar 50 mil palavras para um aluno e achar que ele vai aprender absolutamente tudo a partir daquilo que você está falando, certo? Entenda que o seu aluno, ele expressa no rosto dele, nas atitudes dele, se ele está entendendo, se ele está absorvendo, se a sua metodologia, ela é algo que faz ele, de fato, aprender. Ele está ali expressando. Então, se você é um profissional que se preocupa com isso, a qualidade da sua aula aumenta em 500%, certo? O profissional, até a sua satisfação naquilo que você faz, se você observar que as pessoas estão absorvendo muito mais, ela se torna exponencial, certo? E é saber interagir tranquilamente com os outros, certo? As pessoas que não sabem conversar, não sabem estabelecer diálogos produtivos, né? Tudo se torna uma briga, tudo é uma comunicação agressiva, né? E existem até áreas hoje que falam sobre uma comunicação afetiva, sobre uma comunicação em que as pessoas, elas falam e se entendem, né? Pois é, é necessário isso. E é ser uma estrela social também, você pode ser uma estrela social, desde que você saiba desenvolver muito bem, se você, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouco mais sobre capacidades emocionais, sobre inteligência emocional, certo? Agora a gente vai abrir para um momento perguntas, para o meu formulário também, que eu gostaria que, por favor, vocês fiquem. E para a gente, o meu formulário, vai ser de uma ajuda para a minha pesquisa. Exato. Deixa eu contar sobre isso. Muito bem, Eduardo, muito bem. ainda não acabou a apresentação. Gente, o Mário Eduardo já comentou que a gente vai disponibilizar um formulário para vocês, está certo? Já, já, esperem aí, vocês precisam conhecer esse formulário, tá? Mas antes, a gente vai para o momento do debate, né? Aproveitar aqui para tirar dúvidas, né? A gente está montando, pelo menos os meus orientantes, eu sempre sugiro que eles coloquem esse momento, né? Para a gente capturar o que vocês estão captando, né? Da fala, o que vocês querem saber um pouco mais. Em especial, gente, quem está acompanhando essa semana, né? Nossa programação, eu já falei lá no início, na mesa de abertura, teve uma palestra, né? Eu realizei junto com o meu irmão, né? Quem assistiu, viu? Eu apresentei junto com o meu irmão gênio. A gente falou sobre o mercado 4.0, certo? O que seria o mercado futuro? Na verdade, ele já está presente aí. E uma das habilidades que eu comentei nessa mesa foi a questão da inteligência emocional. Muito importante, tá certo? A gente também conversou sobre isso em uma sessão do Sim e Lia, né? A gente fez uma amostra de um filme, né? Falando sobre inteligência artificial e a gente comentou que o ser humano só vai se destacar no futuro se ele se tornar mais humano. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, uma brincadeira que eu faço, que não sei se você já viu um leão se leonizando, se tornar mais leão, ou então um gato se tornando mais gato, um gatonizando, né? Mas o único animal que não sabe ser o que é é o ser humano, né? Que tem que se humanizar. Entendeu? Então, o ser humano é um ser que ele, infelizmente, o contexto da sociedade faz com que ele esqueça a sua raiz, né? A sua natureza, né? O mercado, ele conta dele para ter conhecimento técnico, técnico especializado e às vezes esquece as suas outras capacidades. E hoje em dia o mercado está tão complexo que é preciso a gente voltar para o simples, certo? Voltar para a nossa natureza, né? E as máquinas vão ser melhores máquinas do que a gente. Então, a gente precisa ser melhor humano do que elas, certo? Invista nas suas capacidades emocionais, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como exercitar isso daqui a pouco, tá certo? Eduarda, muito obrigado. Olha, tem umas perguntas aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou ler aqui, gente, só um, para não estender assim, são 6h45, certo? Já vamos tentar fazer essa bate-bola aí nos 15 minutinhos. Tá certo? Eu vou lendo aqui as perguntas que foram aparecendo, eu fui colocando, daqui a pouco eu comento, daqui a pouco eu comento, certo? Então, eu vou ler aqui, certo? Aí eu passo para ti, tá, Eduarda? Olha só, eu acho que a primeira pergunta foi, Eduarda, você acha que está no curso certo, Engenharia Elétrica, para estudar Inteligência Emocional? Eu tenho certeza que eu estou muito sucesso. Muito bem, né? A primeira coisa é que, se você for olhar o índice de existência não tem a ver com a capacidade do aluno de saber matemática, física, português, nada. É muito também das questões emocionais que ele enfrenta pela própria sociedade, pelo próprio título do curso, pela própria carga de informação que a sociedade coloca. nossa, tu faz engenharia, tu deve ser muito inteligente, tipo, é colocada uma pressão no aluno desde o momento em que ele decide que vai fazer aquilo. Então, assim, ele tem que ser muito bom mesmo para terminar o curso. Mas, assim, eu não digo que é bom normal, não, é bom emocionalmente mesmo para lidar com essa informação de que ele tem que ser bom e é meio que como se fosse uma obrigação dele ser bom. Não é algo que ele vai construir ao longo da graduação dele, como as outras graduações sugerem. É, não, ele já entrou no curso para ser bom. Muito bem. Então, eu tenho essa pegada de mudar o mundo e eu quero mudar o mundo da engenharia. Muito bem, certíssimo. Está vendo? Isso é muito bacana, isso é, eu admiro bastante isso da Eduarda, né, que ela se preocupa com os pares dela, né, e como isso não é ofertado no curso, né, Eduarda. A gente tem aí talvez um produto das nossas pesquisas, é uma recusão de currículo para valorizar, né, essa inteligência emocional, desenvolver essa inteligência emocional dentro do curso. O ideal é que a gente tivesse aulas desde o fundamental, né, mas a gente é interessante mesmo dentro da faculdade a gente valorizar isso também, né. Olha só, CMAR, CMAR Bruno, ele apontou que Paul Ekman aparece bastante no canal Metaforando, né, eu não sei se o pessoal conhece o canal Metaforando, é um canal de um especialista em reconhecimento de emoções por face, né, e isso é verdade, né, o Paul Ekman é um pesquisador que fala que as emoções, elas se expressam, né, pelas expressões faciais, né, elas saem pelas expressões faciais, é muito utilizado aí para detectar mentira, né, quando a pessoa está mentindo ela normalmente faz expressões de medo, ou então quando a pessoa está com raiva, etc, né, então assistam esse canal, é muito bom, e leiam sobre Paul Ekman, certo, é importante, para ter empatia, né, reconhecer as emoções pelas expressões faciais. Pá, 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 vamos lá continuar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui mais uma, ó, Augusto e outras pessoas comentaram aqui que tinham dificuldade de reconhecer, reconhecer suas emoções, né, e lidar com elas. Eu acho interessante porque tem gente que tem uma piada até que diz que o cara acorda, né, e fala, rapaz, eu estou sentindo um negócio, aí receba, aí, mas é um negócio ruim, então devolva, né, tipo, a pessoa não sabe nem dizer o que está sentindo, né, é um negócio, é um troço, é uma coisa, né, tipo, a gente não aprende a reconhecer as emoções, né, é uma coisa interessante. Obrigado, Luana, aí agradecendo a palestra. Ainda não acabou, não, a gente está só na parte dos comentários, certo? Vamos lá aqui, rapidinho. Aí perguntaram aqui sobre como seria, né, para testar o coeficiente emocional em uma multinacional, um teste, como é que seria? Eduardo, tu poderia dizer? Eu acredito, assim, eu nunca fiz um teste específico, né, de uma multinacional sobre coeficiente emocional, mas eles com certeza avaliam isso no momento das entrevistas, no momento de desafios que eles lançam para que você faça, é, a maioria das entrevistas hoje, né, elas trabalham com o processo de grupos, então, pessoas são colocadas para lidar com pessoas em situações difíceis e conflitantes, que é o que mais acontece no ambiente de trabalho, então, eles vão avaliando as pessoas, porque nós somos um livro, vocês podem não saber disso, mas vocês são os livros, livros abertos, viu, e bem abertos mesmo. Então, toda reação que você toma, é, tudo que você fala, isso é facilmente estudado, observado, né, eu tenho um amigo que ele fica impactado, assim, como eu consigo identificar bem as pessoas, assim, aí eu digo, é só observar elas, é só você entender ela, olhar bem direitinho que ela vai estar sempre dizendo aquilo que ela quer passar. Eu já, eu já me, já me foram convidados, né, para eu participar de processos seletivos, né, e é uma coisa que eu analiso bastante, é a questão da inteligência emocional dos candidatos, né, eu vou nessa parte, né, mais até do que a inteligência técnica, eu vou chamar assim, intelectual. E a gente vê muito, certo, quando eu participo dessas, dessas processos seletivos, a gente vê muito por meio de dinâmicas, que a gente teria, aquela mensuração online, né, ao vivo, a dinâmica de grupo, normalmente coloca assim uma etapa que às vezes você nem nota, mas você está sendo avaliado em relação a essas capacidades que a gente me juntou antes, né, e também por meio de sociais, pessoal, a gente vê os likes que você dá, os comentários que você faz, os compartilhamentos que você faz, então fica, né, antes de comentar alguma foto, compartilhar alguma coisa, imagine, né, talvez alguém esteja vendo isso que você está fazendo, tá certo? Vamos lá, vai disponibilizar a gravação? Sim, né, já falamos, aí falou sobre a depressão é o mal do século, podemos falar que é uma falta de inteligência emocional? Eduarda? Olha, podem até me cancelar, né, que é a palavra do momento, cancelamento, mas eu acredito que sim, depressão é o mal do século, né, da doença da nossa geração, por falta de inteligência emocional, e como o meu próprio professor já salientou aqui, é uma falta de inteligência emocional que é estabelecida desde os nossos pais, certo? Os nossos pais, eles não nos educam a entender o que a gente está sentindo, né, quando a gente vai para a escola, vocês vão lembrar lá que a gente, a primeira coisa que a gente começa a aprender são as partes do corpo, né, a cabeça, mão, joelho, estômago, para quê? Para identificar dores, dores quando a gente vai ao médico, né, torcendo uma dor aonde? Na cabeça, a gente precisa saber qual é a parte do corpo para poder dizer onde está a dor, mas quando a gente é pequeno, a gente não é ensinado a lidar, a maioria, né, dos pais são assim, com a raiva que a gente está sentindo, que a gente sente raiva, o pessoal aqui tem irmão pequeno, que não vive num turbilhão de emoção de raiva, que o irmãozinho vai lá, pega o brinquedo, pronto, acabou, já está num estado eufórico de raiva. Com a extrema alegria, a gente não é ensinado a lidar com isso, a gente vai passando ao longo da nossa vida pelas emoções, como se elas fossem coisas que não merecessem a nossa atenção. E quando a gente chega numa realidade, né, em que tudo começa a acontecer com muito mais dificuldade, que é principalmente na fase adulta, então a gente começa a sentir a falta de ter aprendido a lidar com isso, que seria também na mesma época que a gente sentiria a falta de ter aprendido a escrever o nosso nome, até, de ter aprendido a, a, os números, a, enfim, é na fase adulta que a gente começa a perceber por que que a gente, na alfabetização, se alfabetizou, por que a gente passou pelo processo de entender ciência, matemática, mesmo que das formas mais básicas, né, porque é quando a gente começa a sentir a realidade de aplicar essas coisas e os sentimentos, eles acabam acontecendo da mesma forma. E aí a gente acaba sentindo muito mais na fase adulta, por quê? Porque é nesse momento que a gente precisa trabalhar de uma forma um pouco mais intensa. Muito bem. A gente tem aqui, né, no início falou que estaria tentando buscar uma forma mais científica de possível relacionar a inteligência emocional com a área de engenharia elétrica. Como está relacionado a inteligência emocional e a engenharia elétrica na sua pesquisa, né? Eduardo está desenvolvendo, a gente não vai dar detalhes, está certo? Diz porque a gente está desenvolvendo, mas a ideia é propor, né, a gente vai observar quais são os déficits, né, e propor possíveis formações, né, disciplinas para tratar esses assuntos. está certo? Eu não posso dar muito detalhe, não, senão estrago a surpresa. É o TCC dela, é o TCC dela, vocês participem da defesa dela e vocês vão ver como é que ela propôs. Vai ser muito bom. Aí, acredito que o ambiente universitário tende a ser muito desafiador, tal, tem um posicionamento aqui do Humberto, obrigado. Palestra, excelente, sugestão de definição. Aqui a Luísa colocou uma sugestão aqui, inteligência emocional é a capacidade de compreender o que há de dentro de você e entender o que se faz necessário externizar. Sales 2020. Eu gostei dessa definição, viu, Eduardo Sales? Ficou muito boa, né? Acho que ele está te referenciando aqui. Gostei, vou printar. Vai printar, botar no Facebook essa maneira. Muito bom. Ele tem o que há de dentro e ver o que é necessário. Eu tenho uma melhorada do meu... Ficou muito bom. Exatamente. Vida é isso, na verdade, né? A gente tem muita coisa dentro e tem que escolher o que coloca para fora. Daqui, Rafael perguntou como desenvolver e como é que se diz? Aqui apontou que dividir emoções em quadrantes quer dizer que a engenharia no sangue, né? A pessoa dividir o link do TCC dela ainda não foi defendido ainda não, certo? Mas aqui, Edu, como é que a gente desenvolve essas capacidades? Qual é a dica aí para a gente? Como é que desenvolvemos essas capacidades? Olha, eu poderia dizer que eu pesquisei sobre isso e aí tenho uma resposta para você, certo? Mas, como qualquer coisa na nossa vida, se a gente não pratica, a gente não aprende, certo? E como estudante de engenharia, acredito que tem alguns aqui, a gente sabe que a gente só vai para uma prova confiante se a gente tiver feito muito exercício daquilo, certo? E mesmo assim a gente corre o risco de levar uma rasteira no meio do caminho. Então, as emoções elas não são diferentes, certo? Você vai sentir e você precisa parar assim e dizer calma, o que é que eu estou sentindo agora? Estou sentindo isso. E isso vai ser uma construção, certo? Para estar falando isso aqui para vocês, para ter, assim, até essa confiança que eu não considero a maior confiança do mundo, não, viu? Daqui a uns 10 anos eu vou estar top, top, top. Mas, há dois, três anos atrás, eu comecei a trabalhar isso em mim, a olhar para as minhas emoções com carinho mesmo, de olhar e dizer o que é que eu estou sentindo. Isso que eu estou sentindo agora de fato é ruim ou eu estou aprendendo com essa situação? Isso aqui que eu estou sentindo, que eu estou me obrigando a sentir, eu preciso realmente estar me submetendo de sentimento ou eu posso trabalhar isso de uma outra forma? Então, assim, parte de um olhar e minha mãe testemunha que, às vezes, eu ainda me pego errando nessas situações. Por quê? Porque é um processo de construção. É você olhar para dentro de você. E, às vezes, a gente banca muito a vizinha fofoqueira de olhar para a vida do outro e esquece de olhar para dentro da gente, que é o principal local onde a gente deve olhar, certo? Então, comece com esse exercício. Comece a se olhar de uma forma melhor que você, com certeza, vai perceber que o seu nível de que é vai aumentar bastante. Exato. Eu acho muito bacana porque as ferramentas que você precisa para exercitar, você já tem, tá certo? É só gastar um tempinho com você mesmo, ok? Leituras, né? O pessoal pediu aqui indicações de leitura, de canais. Existem diversos, tá certo? Existem diversos. Mas a minha... Diversos. Você pode procurar na internet, tem canais que vão ensinar isso. E todos eles vão te sugerir. Passa um tempinho a mais com você, tá certo? Passa um horinho a mais na cama. Eu... Tá? Um horário, um tempinho a mais na cama, pensando, olhando para o espelho. Isso é o... É o halter, o halterzinho que você precisa, tá certo? O pezinho que você precisa para malhar. Ei, Maria Eduarda, vamos seguir aqui no nosso tempo. Obrigada. Você tem um formulário para passar, né? Para as pessoas. Você pode aqui disponibilizar? Gente, tem um formulário aqui, tá certo? que a gente vai passar para vocês. E aí eu peço que vocês preencham, tá certo? Para a gente conhecer um pouquinho mais as pessoas aqui, né? Em relação às suas capacidades emocionais, tá bom? Vai compor a pesquisa de Maria Eduarda, né? A gente está testando esse formulário. Então, eu peço que vocês analisem o formulário, façam sugestões caso vocês achem que não está adequado. E se vocês quiserem feedback quanto ao resultado, entre em contato com a gente, tá bom? Que a gente disponibiliza o resultado desse formulário para vocês, tá bom? Mas, coloca no chat aqui para a gente. Colocar agora no chat. Aí vocês podem fazer. E a outra coisa também, vocês perguntaram de canais, coisas, né? Eu, na primeira quinzena de julho agora, eu estava lançando o meu canal Cabeça de Mulher, que é uma construção sobre essas minhas experiências e coisas que eu tenho aprendido, certo? Muita coisa também fundamentada do meu TCC vai estar lá. E coisa científica mesmo, certo? Porque o que a gente tem muito aí é leitor de Milagres da Manhã e como ser mais positivo, falando sobre coisas, esquecendo da ciência, né? E a gente não pode deixar de referenciar quem de fato começou estudando e quem de fato dá a sua vida a escrever papers que quase ninguém lê, mas que são importantes. Excelente. Excelente. Cabeça de Mulher, pessoal, acompanha aí, procure nas redes sociais, tá certo? No Instagram, no perfil, e vamos falar sobre inteligência emocional, tá certo? preencha um formulário, tá bom? Por favor, agradecemos demais. Acho que com isso a gente vai encerrando, né, Eduarda? Alguém tem alguma coisa, alguma questão? Vou agora. Então, por favor, preencham. são 20 perguntinhas rápidas de marcar, não tem nada... Bem rápidas, sejam sinceros. Sejam sinceros, né, na avaliação de vocês, observem como é que é o seu comportamento padrão e aí você responde, tá certo? E, Maria Eduarda, tem mais alguma coisa que eu quero dizer? Considerações finais? Não, eu só queria mesmo agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer também pela sua disponibilidade a gente estar me orientando, enfim, a todos que, meu Deus, a gente teve 70 e não sei quantas pessoas aqui, muito grata, sério mesmo, gratidão. Obrigada. Muito bem. Eu agradeço a dona Alessandra... Espero ter contribuído um pouco mais. Eu agradeço a dona Alessandra Oliveira pela confiança aí de deixar a filha dela com má influência, né, sendo acompanhada aí por essas pessoas. Agradeço a todos também que estão aqui presentes. Tenham todos uma boa noite, tá certo? Maria Eduarda, depois a gente vai para o After Party, beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima. Acompanhe a programação da Semana de Informática, pessoal, acompanha a semana dessa Semana de Informática. Programação, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.